Eu queria mostrar pra você, só que legal o que dá pra fazer aqui no... Vamos pro vídeo logo, vai, espero que você goste do conteúdo. Rusher, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está acompanhando o processo acelerado de mais uma ilustração que foi feita ao vivo lá naquela outra plataforma de live streams roxa. Você sabe o que que é. Me procura lá, canal Brush Rush, porque eu tenho feito bastante coisa por lá também. E esta arte aqui é de novo um remake do Lobo, que é um personagem marcado aqui por este canal. E que agora, qual que era a minha tese, eu queria refazer de novo. Mas eu sinto que chegou um momento que ficou meio redundante todas essas refações e fazer de novo. Pra quê? Pra provar alguma coisa pra alguém? Qual que é a ideia? E eu tô vendo que agora, já faz um tempo que eu refiz, que eu tô conseguindo perceber o verdadeiro valor dessa atividade aqui. Pelo menos dessa aqui, né? Da atividade em si, eu já tinha alguma noção do que tem de bom. Mas agora eu tô tentando ver coisas que eu nem tinha percebido, que eu já faço diferente comparado com este primeiro trabalho aqui de 2013. Então são sete anos atrás já. E eu tava vendo que uma dessas coisas era sobre a imagem em si. Como um... Eu não quero dizer produto, mas como uma coisa que é apresentável, sabe? E se você for reparar, a primeira imagem original, ela não tem um fundo definido, né? No máximo ali, é uma cor cinza padrão. Parece que é só um exercício pra desenhar esse rosto, pra representar esses volumes. E de fato era isso mesmo, era só um exercício desse gênero. Só que isso vira algo talvez útil pra quem construiu, né? Porque fica ali um registro das suas competências volumétricas, desenhísticas da época. Só que pra quem vê de fora, não é uma arte muito interessante. E eu tava vendo de novo sobre essa questão do interesse, da percepção, do que faz isso se tornar algo apetecível pra outras pessoas. E essa preocupação é algo que se você não tem hoje, se você só desenha um boneco numa tela, não se importando qual que é a relação de tamanho que ele tem com as bordas desse arquivo, qual que é a relação do personagem com o fundo, se você não tá pensando em nada, então não se surpreenda que as pessoas vão fazer assim, ah, que legal. Certo? Então, eu acho que isso é importante. E você vai ver aqui também, durante esse processo, que a parte mais penosa, dolorosa, inescrupulosa desse processo foi fazer o cabelo do lobo. O cabelo do lobo é algo que eu vou... tentar diversas vezes, vários testes e várias coisas diferentes pra ver o que acontece. E é interessante como alguns personagens são muito marcados pelos seus detalhes, né? O lobo sem aquelas marcações e o bigode quase não parece com ele. Pode ser o Wolverine, pode ser qualquer outro personagem fortão, né? Mas é muito legal como com as marquinhas e o bigode dá pra brincar um pouquinho com os cabelos. Então, uma coisa que você já tá vendo que eu tenho aí é um quadrado, né? Esse retângulo cinza por trás, que tá sendo a minha base pra construir essa imagem. E eu tô pensando na relação que esse rosto do lobo tem com esse frame. E eu acho que isso é interessante, né? A gente fala de frame, de enquadramento, de composição e dessas coisas que parecem um pouco distantes daquilo que realmente importa, sabe? Chega uma hora que a gente assume que o nosso render tá ruim, a gente não sabe anatomia e não sei o quê. Mas eu vejo muita gente que tem, vamos dizer assim, esses fundamentos ainda não muito bem estabelecidos. Ainda não tem toda a experiência que precisa pra desenhar no nível que gostaria. Mas que sabe apresentar tão bem aquilo que faz, que sabe empratar tão bonitinho que dá gosto. Que fica legal, que vira algo apresentável e que você já consegue mostrar pra outras pessoas. Sem que elas fiquem, nossa, mas o quê? Então eu acho isso realmente importante. Outra coisa que eu batalhei também nesse desenho aí, no início e mais pro final também, durante todo o processo, eu vou revisar muito isso. É essa expressão facial. Que no primeiro, ela existe, mas eu sinto que ela não é muito clara. Que ela não é muito objetiva em dizer o que ele tá pensando. Ele tá com a cara de mal e a boca meio murchada pra dentro, mas o que isso significa era algo que tava meio solto ainda pra mim. E nesse daí eu tô tentando fazer com mais clareza aquela expressão meio nojenta que você tá vendo aqui. E que também tem algumas fotos ali do Rick, Rick Grimes. Por que que tem o Rick ali, Guilherme? Porque ele tá fazendo essa cara escrafunchada, né? E uma das coisas que a gente repara, que quando esse rosto faz isso, né? Quando você faz assim, as narinas tendem a subir e a ponta do nariz tende a descer, né? Se você reparar, o meu nariz até que é bem plano, mas se eu faço isso, as duas narinas sobem e a ponta do nariz fica no mesmo lugar. Então, isso é algo que eu tô tentando aplicar nesse rosto com essas observaçõezinhas. No anterior, isso meio que existe, mas nem tanto. Algo interessante também é que quando as narinas sobem, a visualização delas diminui, né? Você sobe elas aqui e o plano fica mais retinho. Então, isso também são observações, porque a gente fica, nariz tem narina. Então, de qualquer ângulo, as narinas deveriam ser visíveis. Mas só de eu fazer isso aqui, ó, já sumiu. Então, isso é algo que a gente leva muito nesse sentido, né? A gente cria essa ideia de que o nariz é algo composto desses elementos e desses elementos, ao invés de pensar na estrutura, na forma que ele realmente tem de uma maneira assim, geométrica, né? Se você pensa na geometria das coisas, tende a ficar mais fácil imaginar essas deformações. Aqui uma coisa que o pessoal tava pedindo muito no chat, na época da construção desse desenho, e que eu fui atender, um tanto quanto tardiamente, mas eu atendi, foi colocar pelos no peito do lobo. Normalmente é um tanto incomum, mas algumas imagens ele é mais peludo assim, mas é difícil ver ele com o peito todo cabeludo. Eu não saberia dizer, porque eu não tenho tantos pelos assim no meu peito, ou eu tenho bastante, ó. Mas aí, já você pode ver que esse esforço aqui, ó, é o esforço que não teve no anterior e que eu tava realmente querendo trazer pra cá. Guilherme, o que que é isso? Eu tô vendo umas listras, aí parece algo que são umas explosõezinhas, e aí tem uns manchadinhos de tinta. Lembra, o que que é isso? Nada, não é nada. É só uma cor e uns padrões e uma certa energia. E por energia eu não quero dizer algo mágico que sai dos cristais. Eu tô querendo dizer sobre vermelho, agressividade, explosões, ação, né? Essas linhas puxadas tendem a representar a ação de alguma forma. Então mesmo eu tendo um personagem em repouso, mais ou menos tranquilo, ainda existe uma certa movimentação nesse desenho por causa da atividade gráfica que tá acontecendo no cenário. E essa coisa do gráfico eu acho que é algo muito importante, que falta a gente pensar nisso, que existem diversas outras formas de construir imagens que são interessantes que vão pra além de representar o mundo, de representar as coisas. Então eu não preciso necessariamente fazer um ambiente pra ser um fundo, né? Você pode fazer uma coisa realmente abstrata, realmente diferente, que não vai ter problema. Aqui também, outro dilema que tava acontecendo era com relação à pintura dessas madeixas do lobo, que como você pode ver, não estão muito... Estão muito bonitinhas, né? Muito lisinhas, muito não sei o quê. Que é a forma básica que eu aprendi a pintar cabelo, né? Fazendo umas curvonas e botando uns highlights em alguns lugares. E funciona, né? Ele funciona pra descrever cabelo, só que qual que é o tipo de cabelo, qual que é a condição desse cabelo, né? Qual que é a natureza desse cabelo. E esse é o ponto que sempre vai necessitar de um estudo dedicado. Porque você pode ter os fundamentos no lugar. Isso é bom e você vai precisar. Mas tem coisas que se... Estudo de material. Cada material vai precisar do seu estudo e vai precisar daquele seu momento. Então, Guilherme, como é que eu faço pra estudar tudo o que precisa antes pra quando for na hora de fazer uma coisa nova, eu já saber fazer? Não vai. Tem horas que você precisa, de fato, se encontrar numa situação que você não pensou em fazer ainda. E de fazer algo de uma forma diferente. Guilherme, você nunca fez cabelo que não fosse liso? Eu nunca liguei muito. Você sabe que eu, quando eu resolvo algumas coisas, eu resolvo elas de forma bem simplificada. Mas nesse daí eu queria ir um passinho além. E eu tentei fazer esse cabelão mais vasto e com mais densidade de textura. O que é muito legal e é um grande desafio porque é muito difícil fazer algo que pareça mais solto. Porque a tendência parece que a minha é de organizar. É uma tendência de simplificar. E nesse cabelo eu tenho que fazer exatamente o oposto. Eu preciso complicar ele. Eu preciso expandir isso daí, né? Aquela referência lá do canto lá é uma referência muito interessante desse cabelo mais cacheadão e tals. E eu tava brincando. Eu falei pra você que esse cabelo é o desafio desse desenho inteiro, né? Porque além dele ficar interessante, ou digo, com a textura que pareça simular o que eu tô querendo, ele ainda tem que ficar daorão como o lobo é. E como é que eu faço isso, né? Porque o outro cabelo ali, esse daqui de cima, né? Você pode ver que ele é perfeitamente L'Oreal Paris. Eu acho que o maior problema daquele primeiro cabelo é o brush redondo padrão grosso pra caramba que fica fazendo uns shapes esquisitos, né? Mas fora isso, não sei muito bem. No final das contas, é engraçado como o cabelo é uma estrutura macro que define um volume também, né? Um shape na tela que ele ocupa uma certa área. E isso é muito importante de você perceber. Eu acho que eu fiquei muito focado, em algum momento ali, no formato de cada madeixa ou do que deveria estar acontecendo, e dei uma esquecida nessa percepção mais abrangente desse formato, né? E aí por cima também eu tô fazendo uma outra iluminação, né? Colocando mais sombra daquele lado do rosto. Eu acho que... Parece até uma inversão dessa imagem original, porque eu acho que eu tava sentindo um pouco dessa falta. Essa é uma arte que foi muito exploratória. Você vai ver que eu vou e volto bastante, né? Ela ainda anda pra frente, mas eu me permito sempre dar um passinho pra trás, pintar por cima, fazer uma coisa de uma outra forma, se eu sinto que aquilo que eu trabalhei pra chegar até ali não tá legal. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Você tem que ter esse desapego de tipo, ó, eu fiz uma solução aqui, mas não é o que eu quero. Então eu vou pintar por cima mesmo e continuar elaborando até chegar em algo que realmente traduz aquilo que eu tô querendo. E nesse caso era uma sensação muito específica dessa cara de bravo. E eu sinto que aí eu tava num ponto interessante, eu não tinha reparado como a boca tende a encurtar nesse movimento, né? Ela tende a... Parece que ela dá uma reduzida lateral. Então, quanto menor essa boca ficava dos lados, mais essa expressão parecia genuína. Eu sinto que mais pra frente eu acabo perdendo um pouco dessa genuinidade, dessa expressão aí, porque eu tento fazer algo um pouquinho mais gráfico, mas... Foi uma grande experiência. E eu acho que é legal é isso, né? Tem artes que você faz pra aprender, tem outras que você faz só pra aplicar o que você já conhece. E é legal ter essa disponibilidade de tá fazendo e errando e vendo o que acontece. No final das contas, esse aí foi mais um grande experimento tentando reproduzir o que quer que seja da imagem do lobo que parece o que eu gosto dele ou que seja a cara dele que eu imagino pra ele. Porque isso é algo que varia muito, né? É uma percepção que você constrói de um personagem, né? Seja ele qual for. Você constrói ela à base de muita conjunção de experiências diferentes que você teve lendo coisas diferentes. Então, é realmente interessante ver como tudo isso funciona. Aqui, na verdade, eu sinto que o maior experimento, a maior coisa que aconteceu aqui foi realmente como traduzir isso pra uma ilustração. Pra deixar de ser só um experimento de pintura que o anterior era, pra passar a ser uma peça de arte, uma peça de ilustração. Um negócio que tem um propósito, sabe? É um retrato. E é um retrato que tá num shape comum pra retrato, né? Essa figura mais de pé. Olha o peito no cabelo chegando aí. Que tem alguma coisa no fundo que transparece também algum certo tipo de intenção e energia ali. por mais que não seja muito descrito nem nada. E eu acho que só isso eleva esse trabalho muito mais. Eu podia nem ter mudado muita coisa na cara dele. Eu podia talvez só ter ajustado aquele desenho antigo pra ter essas coisas. E eu sinto que eu já teria ganhado essa nova percepção. E no final das contas, o que eu quero dizer é pra você dar uma refletida nisso aí mesmo. Você tá fazendo o seu trabalho pra você, pros outros, pra você ir para os outros. Como é que... Como outras pessoas vão ver o seu trabalho afeta as escolhas que você tá fazendo. Eu sempre tenho essas imagens quando eu recebo de desenhos de outras pessoas, né? De gente mais iniciante. Que é o bonequinho e uma folha enorme e um bonequinho lá no meio. E é isso, sabe? Como você apresenta o seu trabalho. Por que as coisas estão na onde elas estão. Por que elas estão com o tamanho que elas têm. Eu acho que isso é muito legal pra você começar a pensar. Se você não tá pensando ainda. É o seu desenho, como ele é apresentado. Certo? Então, fica aqui essa dica e vamos conferir como é que ficou esse lobo na sua versão finalizada. E esse é o nosso lobo finalizado, pessoal. Vamos dar uma conferida nele aqui com um zoomzinho no Photoshop. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu gostei de fazer definitivamente nesse desenho foi colocar os olhos dele como formatos completamente vermelhinhos, sem nenhuma sombra ou brilho especular ou algo que a gente normalmente assumiria pra olhos. Eu acho que esse brilho incandescente, né? Essa emissão de luz dentro desse olho é algo que dá um destaque maneiro. Eu também dei um color dodge aqui em cima lá pro final e ele ganhou esses tons mais quentes aqui em algumas partes. E eu acho que isso ajudou a dar uma impressão de subsurface scattering aqui pra pele dele. A pele dele fica mais pele e menos, sei lá, cera. E eu gostei que esses pelos todos aqui me ajudaram demais a dar uma certa volumetria pra ele, né? Porque os pelos seguem o formato do corpo, né? E isso dá um boost interessante na hora ali de vender uma certa impressão de cor e volume. Outra coisa que eu achei interessante é variar aqui nesse cabelo na saturação desses pontos mais claros que tem aqui. Tem esse pedacinho, eu vamos ver algo mais diferente, tipo esse daqui, esse aqui é mais branquinho. Tá vendo que tem cores diferentes acontecendo nesse cabelo, por mais que seja um cabelo da mesma cor. E eu acho que isso também é algo importante pra você se lembrar, né? Mesmo os materiais que são só eles, né? Eles podem ter variações de matizes acontecendo ali pra dar um ganho extra. Também acabou que tem um certo azul penetrando aqui nesses tons, né? E menos menos do que aqui no cabelo dele. E isso dá uma separadinha dele com esse cenário. Eu não sei até que ponto eu gosto disso hoje olhando bem, mas eu sinto que na época complementou as minhas intenções. Eu já sinto que mudaria coisas hoje, eu acho que é assim mesmo, essa é a natureza da coisa, né? A gente vai a cada momento tendo novas ideias e novas percepções, mas eu sinto que no geral eu tô mais capacitado hoje pra resolver uma imagem que se vende por si só, que tá ali completa, sozinha. Então às vezes essa é a coisa que tá faltando no seu trabalho pra você conseguir elevar a percepção dele sem ter que melhorar muito hoje, sabe? No rudimento técnico que você desenvolve com tempo, com muito estudo, com muita prática. Isso daqui é mais uma atenção pra como mostrar. Que também você vai ter que desenvolver um olho pra isso. Mas olho também desenvolve prestando atenção. E prestar atenção, meu amigo, dá pra fazer a qualquer momento. Beleza? Então galera, a gente se vê na próxima. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça que terça-feira tem live com desafio rústico. Tá tendo desafio toda semana aqui no canal. Então tem muitas coisas pra você participar. Me siga nas outras redes, vai conferir as lives lá no outro canalzinho. A gente se vê na próxima, galera. Muito obrigado. Valeu e... Falou!